Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Partes de um corpo foram deixadas em uma mala em frente ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. Priscila Mello tem as informações. Pois é, uma mala vermelha com uma sacola preta foi encontrada na manhã de hoje, aqui na frente do cemitério São João Batista, aqui no Bolevar. Dentro da mala possivelmente tem um corpo, a metade de um corpo, um tronco, né? E quem viu a mala aqui no local foram os taxistas e eles chamaram a polícia militar. A mala estava entreaberta e dava para visualizar a parte do tronco, a parte de restos mortais de um corpo. E a gente está esperando, aguardando a perícia para confirmar a situação. A polícia chegou aqui no local por volta das 7h30 da manhã, eles isolaram a área. A perícia já está aqui no local, o delegado Ivo Martins, da delegacia especializada em homicídios e sequestres, também está aqui. E o ML chegou aqui por volta das 9h da manhã. Priscila Mello para o Boletim Tempo. As informações completas você acompanha no programa agora. E olha, nesse feriadão da Semana da Pátria, muita gente aproveitou a folga na praia da Ponta Negra, na Zona Oeste aqui da capital. Feriado ensolarado é uma boa pedida para aproveitar o dia no Rio. Foi o que seu Gildo fez e trouxe toda a família. Feriadão e aproveitado é o quarta-feira hoje, né? Então, independência, né? Então, estamos aqui brincando um pouquinho, né? Com essa família aí, né? Junto que é para poder se divertir um pouquinho também, né? E olha que até os estrangeiros vieram para cá para passar o calor. A gente aqui é muito bonita, muito amável, muita cerveja, muito bem, sol, calor. A diversão por aqui foi garantida tanto para as crianças quanto para os adultos. Clárian trouxe a sobrinha para aproveitar o dia. Está super divertido, vim trazer minha sobrinha para brincar e está super divertido aqui com ela. E a pequena aprovou o passeio. Está muito legal. E aí, está gostando de brincar com a Tontinha? Tudo de bom. Que pena que eu vou trabalhar daqui a pouco, mas está bom demais. O espaço hoje está muito bom, né? Muita criança, está seguro, né? O sol está colaborando muito. Então, eu escolhi vir para cá porque é um bom local. Hoje é um bom local, hein? Vem aí a animação das crianças aí atrás. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 10 mil pessoas passaram pela principal praia pública da capital. Ainda sobre o dia 7 de setembro, nessa quarta-feira, teve desfile cívico no Sambódromo. Dessa vez, sem os mascotes. Honra aos militares. É tradição que se repete ano a ano no dia da independência. Todas as Forças Armadas de Segurança participam. São militares que trabalham na capital e no interior. Cerca de 10 mil pessoas foram ao Sambódromo de Manaus assistir ao desfile. A maioria com sombrinha. Era cedo, mas a temperatura chegou aos 30 graus. Depois da marinha, o exército. Todos os batalhões desfilaram. O público ficou com a sensação de que faltava algo. Sentimos a falta da mascote do exército, a onça, né? Estou sentindo falta das onças, né? As crianças vinham, mas era por causa da onça, para tirar foto. Os guerreiros de selva do primeiro batalhão de infantaria vieram sem os mascotes. O público sentiu falta porque as onças costumavam vir em carros do exército, como esse aqui. Foi a primeira vez na história que elas deixaram de ser usadas. A decisão dividiu opiniões. Eu concordo em não usar esse tipo de animais para eventos e também para domesticar, né? Porque o selvagem, né? O bicho selvagem tem que estar mesmo no ambiente dele, né? Tem que usar sim. Por quê? Porque nós somos do Amazonas. No Amazonas, tem os animais. Então tem que mostrar o que é bonito. O exército decidiu poupar os animais depois da morte da onça Juma, durante a passagem da tocha olímpica por Manaus. Essa ação foi tomada alguns dias depois do incidente que ocorreu no SIGS. Foi uma determinação do comando militar da Amazônia. Mas a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que os animais não podem ser usados sem autorização em nenhum evento. Quem foi ao sambódromo só viu mesmo os cães usados pelas polícias e os cavalos da polícia montada. Desfile também teve manifestação. Primeiro de concursados da aeronáutica, depois de movimentos de combate ao câncer. Para chamar a atenção da sociedade e agradecer ao governador e pedir mais agilidade, mais pressa. Além da marinha, exército e aeronáutica, a polícia militar e o corpo de bombeiros também participaram. Graças a essa interação entre os órgãos de segurança pública e entre as forças armadas, nós conseguimos não apenas salvar vidas, mas levar a cidadania, levar a segurança, o bem-estar para regiões tão inóspitas do nosso Amazonas. As tropas motorizadas encerraram o desfile. Movimentos sociais e religiosos foram às ruas nessa quarta-feira em manifestação contra o governo do presidente Michel Temer. O protesto foi em todo o Brasil. Os manifestantes se concentraram no centro da capital. Em frente à Santa Casa de Misericórdia, fechada há 10 anos, daqui seguiram por algumas ruas da área central. Contra todo tipo de injustiça! Representantes da Arquidiocese de Manaus, membros das pastorais sociais da Igreja Católica, estiveram reunidos. Não é apenas um dia para fazer alarde, mas para lembrar as causas nobres e fundamentais da vida do nosso povo. É o Brasil que se une através de suas fragilidades. Lideranças de movimentos populares e indígenas também participaram. Sem terra a gente não tem o que fazer, né? Saúde, né? Educação, nada faz sem terra, né? Então, uma das principais indicações nossas aqui é a terra e moradia. O movimento é realizado desde 1995, na Semana da Pátria. A ideia é chamar a atenção dos governos para problemas sociais e propor soluções. A juventude aqui está hoje presente para gritar, para o anseio do que ela precisa. Por exemplo, transporte coletivo para a juventude, outras coisas como educação. O grito dos excluídos também chamou a atenção para questões ambientais este ano. E teve manifestações contra e a favor ao presidente Temer e em defesa da democracia. E vamos falar de esporte. O time do Rio Negro goleou o nacional borbense e subiu na tabela do amazonense. No primeiro tempo, o Rio Negro já começou atacando, mas a bola não entrava na rede. E logo nos primeiros minutos, Pedrinho fez um gol contra para o Galo. Depois do gol, o camisa 8 do time borbense recebeu cartão amarelo. Mas depois disso, parece que o nacional borbense tentou reagir com vários lances contra o gol. Mas a sorte estava mesmo, era do lado do Rio Negro. Diego, do nacional, marcou mais um gol contra. Rio Negro 2 e nacional borbense 0. E não parou por aí. A Buda marcou mais um para o time. Fim do primeiro tempo, Rio Negro 3 e nacional borbense 0. Por aqui, a maior torcida era do Galo. Eles não deixavam a animação acabar. E a nossa torcida sempre é assim, alegre, não gostamos de confusão, não gostamos de briga, nós só gostamos de incentivar e torcer para o nosso time. 3x0 no primeiro tempo vai ser fácil, daqui mais 3x0 no segundo tempo vai ser medusa, pode ter certeza. E o Rio Negro precisa vencer hoje? Precisa, com certeza. O Rio Negro precisa vencer, que é para dar mais credibilidade para a torcida. Voltou o segundo tempo e a torcida continuou a incentivar o time, que marcou o quarto gol da partida. E agora o Galo voltou mais forte e fez vários lances perigosos contra o gol. Em uma dessas, conseguiu colocar a bola dentro do gol. Camisa 9 marcou mais um para o Rio Negro. Quase no fim do jogo, o time borbense tentou lances perigosos, mas nada da bola entrar. E quando não havia mais esperanças, Márcio marcou o único gol do clube na partida. Fim da partida, Rio Negro 5 e Nacional Borbense 1. E com essa goleada de 5x1, o Rio Negro, que estava na penúltima colocação da tabela, subiu para o quarto lugar. Apesar da vitória, mas é um time fisicamente ainda depende de trabalho e coisa que nós não temos tempo para isso. Nós precisamos de contratar, mas a situação do Rio Negro é muito difícil. Já está passando um momento difícil, estamos segurando na marra para que o campeonato não fique mais desmotivado do que está. A gente com um pouco mais de experiência, a gente consegue ter uma visão melhor do jogo. Mas não toda a equipe foi bem, a gente conseguiu o objetivo que era vencer. Nacional Borbense continua na última posição da tabela do campeonato amazonense. E nesta quinta-feira tem o último jogo da terceira rodada do Barezão, Nacional e Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o programa agora às 10h50. Tchau. 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 Tchau.